Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Inspirado em um dos primeiros vídeos aqui do canal, o Gol de Canela resolveu fazer uma pesquisa e traz hoje para vocês os nomes de alguns jogadores de seleções não reconhecidas pela FIFA que na atual temporada estão atuando nas maiores ligas da Europa. Confere só! Começo pelo Campeonato Italiano, onde encontramos os nomes dos atacantes Gregorio Defrel do Sassuolo e Emmanuel Riviere do Crotone. Ambos são jogadores elegíveis da seleção martinicana de futebol que representa o departamento ultramarino francês de Martinique, localizado no Caribe. Essa seleção, embora seja filiada à CONCACAF, não recebeu até hoje o reconhecimento da FIFA e por isso não pode disputar as eliminatórias para as Copas do Mundo ou até mesmo amistosos oficiais. Aos 29 anos, Gregorio Defrel construiu toda a sua carreira no futebol italiano até hoje. Revelado pelo Parma, já passou por clubes como Roma e Sampdori, mas segue ligado ao Sassuolo desde 2015. Na atual temporada, marcou dois gols e deu duas assistências em 20 jogos. Na seleção, como é natural de Martinique mesmo, poderia ter sido convocado para representar a região em qualquer competição da CONCACAF, mas só foi lembrado pela primeira vez em 2019 para a disputa da Copa Ouro. Mesmo assim, ainda foi cortado antes da lista final. Emmanuel Riviere, por sua vez, começou sua carreira no futebol martinicano mesmo, mas ainda adolescente se mudou para a França, onde foi revelado pelo Saint-Étienne. Depois, passou por Toulouse, Mônaco, Newcastle da Inglaterra, entre vários outros clubes, até chegar ao Crotone na metade do ano passado. Aos 31 anos, na temporada 2020-2021, ele tem um gol e uma assistência. Com passagem por praticamente todas as categorias de base da França, Riviere aceitou jogar por Martinique em 2019, justamente no último jogo realizado pelo selecionado. Foi num empate em 1x1 contra a seleção de Honduras. Na oportunidade, foi ele quem marcou o gol do seu país. O Campeonato Espanhol também tem espalhado entre os seus clubes dois jogadores de seleções não reconhecidas pela FIFA. São eles, o volante Michael Moussa, do Levante, e o lateral-direito Dimit Fouquier, do Granada. Michael Moussa é mais um elegível para a seleção de Martinique. Já Fouquier joga pela seleção guadalupense, que representa outro departamento ultramarino da França, no caso Guadalupe, localizado no Caribe. Esse selecionado é mais um acolhido pela CONCACAF, que não é reconhecido pela FIFA. Por isso, também não pode disputar eliminatórias para Copas do Mundo ou amistosos oficiais. Com apenas 25 anos, Moussa rodou por vários clubes europeus antes de chegar ao Levante, em agosto do ano passado. Passou por Sochou, Fortuna Cittarte da Holanda, Albacete da Espanha, entre outros. Na atual temporada, tem 27 jogos e ainda não marcou gol. Até hoje, soma três jogos pela seleção martinicana, mas todos foram feitos em 2014. Dimitri Fouquier é mais experiente, tem 28 anos. Revelado pelo clube amical lá de Guadalupe, chegou ainda muito jovem ao Rennes da França. Também já jogou pelo Watford da Inglaterra e está na sua quarta passagem pelo próprio Granada. Titular do clube, tem 36 jogos na temporada, um gol e quatro assistências. Fouquier soma até agora dois jogos pela seleção de Guadalupe. Um foi em 2018 e outro em 2019. Em ambos, ele foi escalado como meio campista. Antes disso, jogou pelas seleções Sub-18, Sub-19, Sub-20 e Sub-21 da França, entre 2010 e 2013. E para finalizar, na primeira divisão do Campeonato Francês, temos o caso do lateral-esquerdo Ludovic Baal, do Stande Brest. Aos 34 anos, esse veterano é elegível da seleção franco-guianense, que representa a Guiana Francesa em competições de futebol. Embora seja localizado na América do Sul, esse território ultramarino da França joga pela CONCACAF, mas ainda não é reconhecido pela FIFA. Revelado pelo Le Mans, Baal atuou pelo Lens e pelo Rennes antes de chegar ao Stande Brest, em junho de 2019. Na atual temporada, não vem sendo titular absoluto, tanto que somou até agora apenas sete jogos. Apaixonado pelo seu país, o jogador sempre deixou claro o desejo de representar a seleção franco-guianense, tanto que sua primeira convocação aconteceu em 2012. De lá para cá, apesar das dificuldades de ser liberado pelos clubes em datas FIFA, conseguiu vestir a camisa da Guiana Francesa em 12 ocasiões, onde marcou três gols. Atualmente, o próprio Ludovic Baal patrocina um torneio de base na Guiana Francesa, em busca de jovens talentos para o futebol local. E não esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!